Olá, empreendedores, tudo bem? Então, eu gostaria de fazer esse vídeo para poder fazer alguns agradecimentos. Agradecimento às pessoas que estão se envolvendo cada vez mais no nosso projeto. E como o nome do nosso projeto já diz, o PERG, União de Profissionais e Empreendedores do Rio de Janeiro. Eu tenho visto e tenho percebido que tanto na Baixada Fluminense quanto no estado do Rio, nós temos pessoas que se envolvem, que ajudam, que estão realmente entendendo essa visão de reciprocidade. A cada dia que passa, nós percebemos que a reciprocidade é fundamental para o desenvolvimento e crescimento de qualquer empresa, de qualquer empresário, profissional, liberal, seja ele o que for. E como vocês estão vendo, eu tenho feito vários vídeos ajudando, divulgando algumas empresas, mostrando o perfil de algumas empresas, trazendo um conteúdo de informação para que as empresas possam saber como elas vão consertar as coisas que estão erradas na sua empresa, no seu negócio. E, graças a Deus, eu tenho visto o envolvimento de todas as pessoas, de vários empresários. Inclusive, eu quero agradecer ao Valmir e ao Michael, de lá da VIP Print, aqui de Vila dos Teles. Hoje eu estive lá para poder fazer uma gravação do vídeo deles. Se você vier aqui e procurar aqui no nosso canal, você vai encontrar o vídeo da VIP Print. Eu estava divulgando o trabalho deles, sem intenção nenhuma de lucrar em cima disso, até porque a gente está trabalhando com uma forma de reciprocidade. O sistema indicação gera indicação. Então, eu indico a loja deles e eles indicam a minha gráfica, o meu escritório de publicidade. Mas, aí, eles vendo a minha dificuldade, vendo que a minha estrutura, que é bem pequena, eles me ajudaram e me deram esse tripé aqui, está vendo? Me deram esse tripé para eu conseguir desenvolver essas gravações, para eu conseguir fazer uma gravação melhor. Aqui, está vendo o LED, o link que eles me deram? E eles me deram porque eles perguntaram se eu estava precisando de alguma coisa para poder ajudar a desenvolver alguns vídeos melhores, alguns trabalhos melhores. Eu tenho usado equipamento bem simples, bem amador, mas o foco do nosso trabalho, o objetivo do nosso trabalho, é justamente divulgar as empresas, ampliar o trabalho das empresas, que quanto mais eu ajudo, mais eu sou ajudado. É assim que nós estamos fazendo. E eu sei que no estado do Rio de Janeiro tem várias pessoas, empresários e empresas, que estão com essa visão de indicação, gera indicação, de reciprocidade. Ok? Então, assim, eu quero até deixar para vocês aí, empresários, empreendedores, profissionais liberais, lojistas, que queiram estar desenvolvendo algum tipo de trabalho junto com o nosso projeto. É só fazer contato comigo, eu vou deixar o meu telefone aqui na descrição do vídeo para que vocês possam fazer contato comigo ou com o nosso diretor executivo, Bruno Ramos, da BR7 Digital, que é um dos nossos colaboradores desse projeto. Ok? Nós temos contadores, nós temos advogados, nós temos loja de roupa, nós temos todos os segmentos em um só lugar. E eu vou estar trazendo um conteúdo voltado para mostrar para as pessoas quais são as empresas que estão trabalhando com delivery, com entrega, com atendimento online. E vai estar aqui no nosso vídeo, nas nossas redes sociais, é só procurar o PERGE Empreendedorismo. Ok? E vocês vão encontrar várias empresas ligadas ao nosso projeto e várias pessoas que nós estamos ajudando. Hoje nós temos também o PERGE Social, que tem ajudado algumas famílias, algumas pessoas necessitadas. Se você tiver um quilo de alimento não perecível ou quiser, de repente, ajudar com algum valor, você pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou mostrar para você todo o nosso trabalho, que é um trabalho muito sério, entendeu? Que aqui, graças a Deus, nós trabalhamos com transparência, nós mostramos realmente que nós viemos para fazer a diferença. Viemos para poder mostrar para as pessoas que ainda existem pessoas boas nesse mundo. E pessoas que você realmente pode confiar, que não vai ficar agindo de má fé com as pessoas, não vai ficar brincando com o sentimento das pessoas. Então, foi para isso que o PERGE veio. O PERGE veio para fazer a diferença, ajudar a quem precisa, entendeu? Quem crescer, sabe? Estende a mão para trás e busca o outro lá que está precisando também crescer, entendeu? Sempre nessa corrente do bem, nessa corrente de reciprocidade. Ok? Então, eu gostaria de fazer um pedido especial para vocês. Compartilhe esse vídeo, né? Se inscreve no nosso canal para poder a gente conseguir monetizar o nosso trabalho. E eu prometo para vocês que eu vou estar trazendo conteúdos voltados para a administração, voltados para a contabilidade, voltados para a área de direito. Quase que não sai. Então, voltado para a área de direito, direito trabalhista. Nós temos vários advogados, entendeu? A UPERGE hoje, ela tem um núcleo em São João de Meriti, Mesquita, Caxias, Nova Iguaçu e Centro do Rio. E estamos em expansão, tá? Então, eu queria só deixar esse recado para vocês e pedir mais uma vez. Curte aqui embaixo, compartilhe, deixe seu comentário, deixe de repente até sua dúvida com relação ao teu segmento, tá? Se você vai migrar, vai mudar de segmento por causa dessa crise toda, a gente também está aqui disposto a te ajudar, tá bom? Quero te agradecer mais uma vez e agradecer a VIP Print por ter me ajudado, entendeu? Com esses equipamentos aqui, tá? Valmir, muito obrigado. Que Deus te abençoe, tá? Pode ter certeza que a gente vai continuar nesse processo de reciprocidade, tá bom? Deus vai abençoar a nossa vida. Eu tenho certeza que aquilo que Deus tem para a tua vida, sabe, ninguém tira, ninguém toma. Guarda isso no teu coração, ok? Independente de religião, independente do que for, nós vamos viver, sabe, vamos viver sempre fazendo o bem para as pessoas, porque aquilo que você semeia, isso você vai colher. Ok? Muito obrigado e até mais. Que Deus abençoe a todos. E aí E aí Obrigado.